Fala aí pessoal, aqui é o Vincent, esse é o Curta Cena, e se prepara que a nossa dica rápida de hoje é de um verdadeiro filmaço que eu encontrei disponível completo, dublado e em boa qualidade pra você assistir de graça aqui no YouTube. Vou pedir pra você já deixar aquele like pra fortalecer, se inscrever no canal pra receber mais vídeos como esse, e sem enrolação, bora começar! No filme de hoje, quando uma mulher retorna pra sua cidade natal, ela resolve tirar a limpo mágoas e segredos do seu passado. A vingança está na moda, acompanha Myrtle Dunnett, uma estilista talentosa, vivida pela Kate Winslet, que depois de sumir durante anos, sem contato nenhum com parentes, vizinhos, nem conhecidos, Certo dia, pra espanto de todo mundo de Dungastar, uma pequena cidade na Austrália, Myrtle ressurge, só que completamente diferente da menina que ela era quando foi embora. Aparentemente autoconfiante e bem sucedida, ela imediatamente vira o centro das atenções do local, despertando o interesse de pessoas que no passado foram determinantes na sua decisão de se mandar dali. Tá, mas por qual motivo ela abandonou tudo, e por que todas as pessoas ao redor parecem saber de algo a mais sobre ela? Algo que não precisa ser dito pra ser entendido, a simples presença dela causa reações das mais variadas possíveis. Desde curiosidade, inveja, até mesmo uma sensação de revolta que paira no ar. Pois bem, todas essas respostas você vai descobrir com o decorrer do filme. Conforme Myrtle, na sua tentativa de começar do zero, junto com a sua mãe, interpretada muito bem pela Judy Davis, vê afunilar as questões cruciais do seu passado, que continuam a martelar na sua cabeça. O enredo não se trata propriamente de um suspense, tá? Apesar de parecer, é muito mais voltado pra um mistério, porém com um desenrolar mais leve, que navega pelo drama, pelo romance e conta com bastante alívio cômico. É, tem cenas bem engraçadas. O design de produção e o figurino dão um show à parte, como não poderia ser diferente, e as reviravoltas da trama são, sim, bem inesperadas, e fazem valer a pena as duas horas de pura imersão do espectador. O link pro filme completo, dublado, eu deixei aí no primeiro comentário. Pessoal, me conta aí nos comentários se você já conhecia a nossa dica de hoje, A Vingança Está Na Moda, e se sim, o que você acha do filme? Ele foi baseado em um livro, beleza? Eu acabei nem mencionando isso antes, mas é importante ressaltar, porque geralmente, produções cinematográficas que nascem a partir de livros, dividem um pouco a opinião do público. Talvez quem já tenha lido antes, não goste tanto, ou goste até mais do filme, em relação a quem ainda não leu. Mas relaxa, você não precisa conhecer um pra conferir o outro. Eu, por exemplo, ainda não tive a oportunidade de ler o livro, e mesmo assim, gostei demais do filme. Não à toa, eu tô indicando, né? Pois, se o conteúdo foi útil, por favor, deixe seu like, se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo, e até mais ver.